Oi gurias, tudo bem com vocês? Então vocês já viram o título do vídeo, eu tô muito feliz, tô muito ansiosa. Eu sei que eu não posso criar expectativa e tal, porque na introdução alimentar, né, o bebê não sempre vai comer, ou não vai comer tudo, ou não vai gostar, ou vai fazer cara feia. Então assim, eu tô ciente disso, só que eu tô ansiosa, quem é mãe sabe. Então assim, vou tentar argar no método BLW, já cortei a bananinha do jeito que é pra cortar, vou pegar o cadeirão e dar pra ela. Meu Deus, eu tô horrível, né? Vou passar um pano agora nesse cadeirão, que ele tá uma cijeira, que só... Pronto! Sossô, venha! Sossô, venha! Vou botar ela. Vamos sentar pra comer. Botar o cinto. Uhum. Vovô? Bá, ela falando. Vovô? Bá. Vovô? Bá. Escutou? Escutou, Vi? Será que é boa? Eu acho que não. Ah! Vovô, Vi. Vovô. Vovô? Vovô. Vovô? Já falei? Ou já falei outro dia? É, eu. Vovô, né? Vamos comer, Bebê? Vovô, Vovô. A cara dela. Você não vai filmar? Tô filmando? Pega. Vovô? Tô. Vovô? Vovô? O que que é isso? Caiu? Caiu? Pega. Pega com a mãozinha. Faz duas. Pega. Vovô? Oi, Gatô, João. Não, ela vai pegar. Ela vai pegar. Calma, deixa ela se sujar. Ó. 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 O que que foi? Vai comer? Coisa mais linda do Vovô. Vai comer. Ó, Lu. Que linda. Come, Gatô. Bom. Gostoso. Bezado. Ficou. Beijado. Beijado. Ficou. Que linda. Tu vai comer, Mouse. Boa. 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 Tá gostoso, tá gostoso, olha aqui, a banana. Bobe negra, come, ela encheu a baigna de secundão. Bobe negra, come, ela encheu a bananinha, pega com as duas mãozinhas, ó, essa outra também, pega com essa aqui também. Isso, tá delícia, tá delícia, não é tão delícia, quer, quer, quer mais? Ó, avô. De pouco em pouco, sim. É, a festa tá grande a bagunça. Deixa só, a Luísa não tem nada. Ô, periquita. E aí, a mamãe tá filmando tu comer. Que legal, que linda. Olha, que legal. Que legal. Que legal. Ai, não vai dar certo comer em pedaços. Oi, meu amor. Delícia. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Cadê a banana? Banana. Ó, babá. Eu tenho a impressão que esse cadeirão vai muito pra frente. É que tem que ter espaço na vitória, eles vão sentar aí conosco, ó, mamãe. Quer pegar? Tá tudo. Calma. E aí, tá. Pega a outra mão. Que delícia. São mais de duas mil dólares. Duas mãozinhas. Pra cada dia. E na última semana, Dani, eu trouxe a triste informação que muitas pessoas já perderam a vida pela Covid aqui na cidade. Pois, esse fim de semana, um boletim divulgado pela Prefeitura... Suda, mamãe. Lá da Lígia, já. Pegar? E coja boa Ai que delícia No começo ela estranhou Agora já tá ótimo né meu amor Tá boa essa banana O papai O papaizinho abaixou Que delícia Que delícia Que bom Ela largou né Que bom Ela tá te vendo e comer Que bonita Não Quer um pouquinho mais Segura Acho que alguém não quer mais banana Pronto então Deu Deu Tá bom Acho que deu De comer banana Olha Primeira bananinha dela Foi isso que aconteceu Não quer mais A gente não vai forçar A comer mais né Lembrando que ao começo É a primeira vez Que ela tá comendo Então É indiferente pra ela É estranho Ela não vai comer tudo de primeira Então é isso né Sophie Isso aqui não pode comer Come o banana então As mãos também estão Tão suja de banana Ela se chacoalhou igual no cachorro Oi gente Oi gente Que anjo Tá trocando essa sua Agora eu vou limpar o cadeirão também Cheio de banana E eu acho que ela foi bem Que a primeira vez né Nutricionistas Dizem que a gente tem que se importar Com a qualidade da comida Não com a quantidade que o bebê come Porque até um ano O principal alimento do bebê É o leite materno Ou fórmula né Então é isso aí Vamos ver conforme o tempo Se vocês quiserem me acompanhar mais Sobre a comidinha dela Como eu vou fazer as coisas Me sigam lá no insta Que eu vou mostrar todo dia Pra vocês lá E é isso gente Então é isso gente Vocês viram né É tudo novo pra mim Pra Sussu também Claro Talvez eu tenha feito algo errado Não sei Mas eu ainda tô me acostumando Na verdade Esse vídeo que eu tô gravando agora É um pouco mais de tempo Eu precisava ter um tempo Pra falar isso pra vocês E tipo É tudo novo pra mim Eu ainda tô me acostumando Eu ainda tô tentando Fazer os cortes certos Eu ainda tô Sabe É tudo novo pra mim E pra Sofia Agora a Sofia Tá comendo super bem Antes ela tinha estranhado Banana Agora ela ama 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 De paixão Banana Ela amou vagem Também Vagem E eu mostro tudo isso No meu insta Então assim Se vocês quiserem ver Me sigam lá no insta Que eu mostro tudo Tudo pra vocês Da introdução alimentar dela E é isso Eu tô aprendendo A Sofia também Então por favor Sem julgamentos Aqui nos comentários Se vocês gostaram do vídeo Deixa um like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal E deixa um comentário Do que tu achou do vídeo também Beijo Tchau 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 Tchau